Bem, agora é o seguinte, nós vamos mudar de assunto, mas continuamos no ramo da segurança pública. No ramo da segurança pública, no setor policial. A Polícia Federal iniciou hoje a Operação Ferrari. O objetivo é desmontar uma quadrilha de tráfico de drogas internacional que atuava em cinco estados brasileiros. E mais uma vez, Londrina está no centro da organização. Vamos falar com ela, repórter Lívia de Oliveira, que tem mais informações ao vivo pra gente. Tanta operação, Lívia, mais uma agora. Boa tarde. Olá, boa tarde, Diogo. Oito pessoas foram presas aqui na região de Londrina e outras oito em outros estados aí do Brasil. Quatro pessoas ainda estão foragidas. Eu estou aqui em frente à Polícia Federal de Londrina. Todos esses carros que estão estacionados aqui são veículos apreendidos durante esta operação. São carros de luxo, várias BMWs e também foram apreendidos caminhões para transporte de combustível. Inclusive, esse nome da operação, Operação Ferrari, faz uma alusão a esse padrão luxuoso de vida aí que essa quadrilha mantinha e ostentava. E também ao nome de um posto de combustíveis ali na saída de Londrina, entre Londrina e Cambé. Eu vou conversar com o delegado Elvis Seco, que tem mais informações. Esse posto de combustível era usado pra lavagem de dinheiro do tráfico? Como é que isso funcionava? Bom, o posto de combustível era uma das empresas da organização criminosa. No caso do posto de combustível, cujo nome é Ferrari, o dinheiro do tráfico, oriundo do tráfico da venda, da droga, né? Esse dinheiro vinha em malas recheadas. Chegando em Londrina, esse dinheiro era utilizado, no caso do posto específico, pra pagamento de boletos de combustível, por exemplo. Nessa operação, eles buscavam pasta de cocaína no Paraguai? Como é que funcionava esse tráfico internacional? Como é que essa droga chegava ao Brasil e como é que funcionava a distribuição? Olha, o maior operante da organização criminosa era o seguinte. Importava a pasta base de cocaína através do Paraguai e dentro do território nacional havia laboratório de refino, onde a droga era transformada a partir de produtos químicos em cloridrato de cocaína. A partir desse processo finalizado, a droga então era vendida ao consumidor final. Como eles tinham um esquema de importar essa pasta base do Paraguai e levar até o laboratório, que no nosso caso havia em São Paulo e na Bahia, mas o forte da organização criminosa era levar a droga até a Bahia. E da Bahia retornava com malas recheadas de dinheiro, via aérea e terrestre. Via aérea, quer dizer, eles traziam isso em aviões de linha, jatinho, como é que esse dinheiro chegava de volta aqui até Londrina? Totalmente sem preocupação, em malas recheadas, em torno de 500 a 600 mil, em voo comercial doméstico. A Receita Federal também participou dessa operação, né? Qual foi o papel da Receita, inclusive, para levantar o patrimônio aí dessa quadrilha? A Receita Federal participou da operação. A Receita Federal fez o cruzamento de dados em razão do rendimento e da movimentação financeira de cada alvo investigado e também das empresas. E conseguiu descortinar que a movimentação financeira, em alguns casos, chegava a ser 200 vezes maior do que o rendimento dessas pessoas. Assim como foram feitas pesquisas acerca da vida laboral dessas pessoas. E foi constatado que essas pessoas nunca tiveram uma vida laboral efetiva que justificasse qualquer bem adquirido. Inclusive, um dos presos tinha como registro na carteira de trabalho a profissão de lixeiro e ostentava aí carros e casas de luxo? Sim, auxiliar de limpeza. Essa era a atividade cadastrada, cujo salário é um salário mínimo. No caso aí desse patrimônio, quanto vocês estimam aí que eles tinham em bens aí, casas, chacras, carros, aí essa quadrilha? Até o presente momento, identificado em veículos, imóveis, contas bloqueadas, 40 milhões de reais. Essa quadrilha, ela já atuava em Londrina aí há mais ou menos 10 anos, né? Essas investigações começaram 14 meses atrás. E vocês chegaram a identificar se essa quadrilha, ela tinha origem no PCC, outras organizações criminosas? Olha, a investigação indicou que o esquema de importação da pasta base refino em Salvador já ocorria há mais de 10 anos. Sim, algum dos alvos tinha, tem ligação com o PCC e inclusive já foi preso no ano de 2006 por envolvimento de lavagem de dinheiro para o PCC. E essas pessoas com passagens aí, diversas passagens pela polícia, viviam livremente aqui no Paraná, adquirindo bens e tendo uma vida luxuosa? Exatamente. Essas pessoas viviam em condomínios de luxo na cidade de Londrina, como se empresário fossem, e ostentavam um alto padrão de vida, tanto de automóveis quanto de veículos. Para você ter uma ideia, na casa de um dos investigados da operação, foi apreendida a quantia de mais de 550 mil reais, inclusive máquinas para contar dinheiro. Ok, muito obrigada pelas informações. A gente acompanha aí a chegada de mais carros aí da Polícia Federal, inclusive um veículo, aparentemente aqui, um veículo guincho, né? Um auto-socorro, que deve estar trazendo aí mais um veículo apreendido aqui para a sede da Polícia Federal em Londrina. Esses carros da Polícia aí também vêm trazendo essas máquinas de contar dinheiro aí que o delegado mencionou, as quantias em dinheiro, muitos relógios também importados, joias que a gente já pôde acompanhar, todos esses materiais chegando aqui à sede da Polícia Federal em Londrina. Daqui a pouco, nós voltamos com mais informações, uma reportagem completa sobre a operação Ferrari, deflagrada aí na madrugada de hoje, e que atingiu uma quadrilha de tráfico de drogas, com sede aqui na cidade de Londrina, só aqui oito pessoas foram presas, e vocês acompanham aí então a chegada desses carros, alguns dos carros que foram apreendidos durante essa operação. Até já. Obrigado, Lívia. Partindo do pressuposto da confirmação dessas acusações, eu lhe pergunto, onde as coisas vão parar? Qual o grande escândalo que Londrina não está envolvida, nossa região não está envolvida? Está difícil, viu? E para aqueles que falam o seguinte, para combater o crime, basta a educação. O crime é fruto de um problema social. Será que é realmente? No Brasil, a educação não diminui o crime, apenas qualifica o crime. No Brasil, a educação serve para separar quem manda e quem obedece. No crime. Essa operação da Polícia Federal, repito, confirmando todas essas denúncias, significa muito. Significa uma das raras vezes que a televisão tem a oportunidade de mostrar o grande traficante sendo preso, e não apenas o pé de chinelo. Significa agir na causa do problema, e não apenas na consequência, como nós mostramos nas operações policiais, nos traficantes, nos bairros, pé de chinelo, que enterram drogas nos quintais e nos terrenos baldios. Não. São os grandes, que moram nas favelas luxuosas. Favelas no sentido pejorativo, onde pressupõe-se que há apenas bandidos, o que a gente sabe que não é. Nos condomínios de luxo, onde eles apenas apontam e com telefonemas mandam fazer e acontecer. Quando alguém mata para roubar, a sociedade se levanta e grita. Pena de morte, pena de morte. É isso que a gente escuta. E nesses casos, o que é que nós vamos gritar? Seu coração não foi tocado da mesma maneira. Lógico que não. Porque ninguém morreu inicialmente. Mas será que ninguém morreu mesmo? Quantas famílias não foram desfeitas e pessoas mortas pela ação desses criminosos de luxo? O que devemos desejar para eles? Pena de morte? Fica a pergunta.